Olá, meu nome é Matheus Aguiar e irei apresentar o trabalho intitulado Orpô, a indústria de equipamentos odontológicos no Brasil, agentes, empresas e acessuações, sob a supervisão da professora orientadora, doutora Sônia Chaves. O setor saúde é definido por um conjunto de valores, normas, instituições e atores que desenvolvem atividades de produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Sabemos que é um espaço importante para a cúmula de capital, propiciando oportunidade de investimento, renda e emprego. Além disso, é um mercado que vem crescendo demasiadamente ao longo dos anos. A odontologia, entre os anos de 30 e 70, foi marcada pela fase de tecnificação, ou seja, uma grande proliferação dos eventos científicos e também o fortalecimento de uma poderosa indústria de equipamentos médicos odontológicos, acompanhando o desenvolvimento nacional capitalista. No ano de 1950, nasceu a primeira indústria de equipamentos médicos. Já no ramo odontológico, inaugurou-se a indústria de aparelhos dentários, na cidade de Ribeirão Preto, sediado no interior de São Paulo, no ano de 1946. Ela é atualmente conhecida como da Bia Atlante. São poucos estudos científicos abordando essa temática acerca das indústrias de equipamentos odontológicos, principalmente ligadas à área da saúde pública e da saúde coletiva. Normalmente, esses estudos são abordados na área da administração, contabilidade e economia. No ano de 2014, segundo as informações da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos, a BIMO, o setor odontológico segue se destacando e sendo uma das maiores áreas e promissoras da indústria da saúde, exportando cerca de 122 milhões de equipamentos. Essa temática é importante, pois existe uma grande lacuna de estudos voltados à área de equipamentos odontológicos na área da saúde em geral, bem como também o destaque da odontologia em relação ao setor médico hospitalar. Os objetivos do meu trabalho são dois. O primeiro é mapear as principais empresas de equipamentos odontológicos e periféricos do setor odontológico no Brasil e as principais associações e agentes de espaço social. E o segundo é caracterizar a trajetória dos proprietários dessas empresas no Brasil. Com metodologia, obteve análise documental em sites públicos das associações e empresas. Jornais e revistas do campo econômico também foram exploradas e as empresas estudadas, pesquisadas foram Agnatus, Adabia Atlante, Acabe e Aliagem. Aliagem é a junção da Agnatus e da Adabia Atlante. Foram transcritas e analisadas a entrevista no YouTube de Gilberto Nomellini, atual presidente da Agnatus, de Caetano Biagi, atual presidente da Adabia e de Carlos Olsen, que é o atual presidente da Olsen. Foram feitas também reportagens na Valor Econômico e também foram garimpadas algumas reportagens no site da Abimo, referente aos principais proprietários das indústrias de equipamentos odontológicos e das indústrias de equipamentos odontológicos também. Então, como resultado da pesquisa, Adabia Atlante foi a primeira a ser fundada no ano de 1946, na cidade de Beirão Preto, no interior de São Paulo, por Pedro Viage, e ela foi denominada inicialmente por aparelhos dentários. Agnatus nasceu em dezembro de 1976, na mesma cidade, no interior de São Paulo, em Beirão Preto, e foi fundado por um ex-funcionário da Adabia Atlante, que é João Paulo Nomellini. Ele ingressou como aprendiz aos 14 anos de idade e se desligou como gerente industrial, com uma carreira de 22 anos. A Olsen foi fundada em 1978, em Palhoça, Santa Catarina, por Carlos Augusto Olsen. Ele é técnico de manutenção de equipamentos odontológicos e ainda é o atual presidente dessa empresa. A Aliage, como eu falei anteriormente, ela é a junção da Adabia Atlante e da Agnatus e ela surgiu no ano de 2015, devido à alta competitividade e o assédio das indústrias estrangeiras. E a cave, não menos importante, ela, diferentemente das outras indústrias citadas, ela foi fundada no ano de 1909, na Alemanha, por Aloys, e fechou sua fábrica no Brasil no ano passado, em 2020, por conta da estabilidade jurídica que o nosso país estava passando e pela pandemia também. E como conclusão desse trabalho, as indústrias odontológicas, elas se diferenciam-se de outros segmentos, pois caracterizam-se por obter maior exportação, maior fabricação nacional e pouca participação do setor público na cumpra e venda dos produtos. Essas indústrias, geralmente, são empresas familiares, dirigidas por homens, que detêm grande parte do mercado nacional, com foco na exportação e na pesquisa e desenvolvimento. E a indústria de equipamentos tem se beneficiado pela expansão dos cursos de odontologia, pois aumenta o número de vendas e parcerias nessas faculdades. Aqui são as referências, muito obrigado pela atenção.